Agora a gente vai para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Aline, boa tarde. Fim de semana e de folga. Muito importante. Como fica o tempo nesse fim de semana? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Aldo. O final de semana será típico de verão, que acaba neste próximo dia 20, com muito sol, calor, mas com pancadas de chuva no final do dia, mas que não vai atrapalhar o seu final de semana, Gabi. Mas hoje, nesta sexta-feira, há possibilidade ainda de chuva forte no final do dia, em pontos isolados da capital paulista. E onde chover, pode ter queda de granizo e também ventos fortes. Mas o destaque de hoje é a chuva intensa sobre a faixa oeste do Rio Grande do Sul. Tudo isso por causa da formação de um sistema de baixa pressão, que tem origem de ventos úmidos que giram em sentido horário. Esses ventos vão transformar, vão trazer muitos temporais, ventos fortes na tarde de hoje. Chuva intensa também na faixa nordeste, aqui em todo o nordeste do país. Já no restante do Brasil, são pancadas de chuva bem típicas de verão, que ocorrem principalmente no período da tarde. Já o sol predomina e não há risco de chuva na faixa leste do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais, entre Goiás e também o interior da Bahia e todo o estado de Roraima. A temperatura fica alta em todo o país, com máxima que alcança os 30 graus na capital paulista, 31 em Porto Alegre e até 35 graus sobre o Rio de Janeiro. E para os próximos dias, não há expectativa de chuva no sudeste. O acumulado não passa dos 10 milímetros apenas sobre o estado de São Paulo. Obrigado, Aline.